Pra quem vai começar, assim, o que você acha que é fundamental começar organizando, né? Porque, tipo assim, eu acho que a integração é sempre legal falar que você não precisa realizar ele inteira de uma única vez. Ele é um trabalho que ele vai sendo executado. Então, o que você acha fundamental pra quem vai começar, assim, o que a pessoa deve focar? Nesse primeiro momento, eu acho fundamental a gente adquirir um RP. Particularmente, eu gosto muito do Bling, mas tem outros mercados aí muito bons, como o Tiny, por exemplo. O RP, eu acho que é a base importante que a gente consegue já fazer uma integração, já consegue adquirir os pedidos de forma mais rápida, com a integração automática. Já consegue faturar, já consegue organizar estoque, consegue buscar a parte financeira. O RP ali é uma base bem legal pra gente começar a integrar tudo e deixar tudo num lugar só. Boa, legal. Então, a gente começa pelo RP. Quando a gente começa a pensar em cadastrar, o que não pode faltar, né? Porque até você falou uma parada interessante, que é a gestão de pedido, né? Quando a gente começa sem ter nada e aí a gente já tá fazendo o pedido, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que cortar é aquele gargalo dos pedidos. É ganhar tempo no processo de venda. Dentro da operação, quando vocês não tinham integração, era muito ruim na operação que você tocava? O pedido consumia muita energia durante o dia? Meu Deus, nem te falo. Olha, a gente ficava praticamente até o horário da coleta ali fazendo pedido no último segundo. Então, às vezes, não dava pra fazer o pedido porque era tudo no tal do Ctrl-C, Ctrl-V e isso era loucura. Eu falei pra falar pra você, assim, era loucura. Até hoje eu falo assim, como é que a gente descobriu o RP antes pra gente acelerar desde aquela época? E depois que vocês destravaram o pedido, né? Pra que lado que vocês foram? Vocês foram pra um cadastro completo de produtos? Pra integrar tudo? Qual que era a outra necessidade também que o RP supriu? Como você falou, né? O primeiro momento foi a parte dos pedidos que foi muito importante. Aí depois começou a parte de gerenciamento de estoque, porque a gente pegou, foi fazendo os cadastros no Nubling, vinculando os produtos. Então, a gente adquiriu uma dinâmica muito importante ali pra essa parte de produtos. Porque a gente cadastrava o produto no Nubling e exportava pra todos os marketplaces. Categorizava nos que precisava, nos que não precisava, não categorizava. Então, a gente criou um fluxo ali e encaixou bem na nossa operação. A gente teve um ganho de tempo espetacular. Boa, então a gente pode colocar aqui o primeiro passo, pra quem quer começar, entender onde ele tá perdendo mais tempo, pra entender qual que é o problema que ele tem que resolver primeiro. Então, resolvemos pedido, resolvemos produto. Você citou um ponto interessante, né? Número da operação. Vocês começaram a apurar mais rápido o resultado, tipo, a ter mais informação detalhada? Ajudou nisso também? Ajudou, ajudou, porque com os pedidos todos no Nubling, a gente pode puxar um relatório de vendas e entender o produto que tá mais saindo, aquele produto que é a nossa curva A. A gente tinha entendimento pra passar pro full, por exemplo. Então, a gente tinha esse entendimento de, ó, esse produto aqui tá saindo bem, ou aquele ali encalhou. Então, a gente conseguia apurar através dos relatórios do Nubling muito mais fácil. Ponto importante, né? Hoje o Balone, nosso consultor técnico, ele tá num nível de conhecimento muito acima. Mas antes de vocês começarem a integrar, você tinha aquela sensação de que era impossível, e vocês não tinham conhecimento, né? Mesmo assim, vocês conseguiram vir executando? Nossa, Ale, vou te falar. Vendo o que eu conheço hoje, tô aqui lá atrás, nossa, a gente penou muito. Mas aí depois a gente vai caminhando, entendendo alguns processos, mas no início foi bastante complicado, foi bastante complicado mesmo. Até começar a rodar, né? Aquele negócio que parece, tipo assim, todo mundo consegue fazer, mas se falta instrução, se falta aquela visão, é mais difícil, né? Nossa, se a gente tivesse uma instrução ali, a gente podia ter acelerado muito mais rápido, ter alcançado as metas muito mais rápido, entendeu? Então, a gente penou muito, perdeu muito tempo. Se a gente tivesse ali dando suporte pra gente, a gente conseguiria justamente alcançar mais e mais ainda as nossas metas muito mais rápido. Um ponto importante agora, com o conhecimento que o Balone tem, o Balone começaria sem integração? Jamais, jamais, jamais. Eu começaria ali contratando meu brinde, fazendo meus cadastros, integrando tudo bonitinho, pra depois subir tranquilo e ter tudo na minha mão. Porque não tem tamanho pra integração, né? Você faz cinco pedidos por dia, a integração já te ajuda, porque provavelmente você é sozinho e você tá perdendo mais tempo do que você poderia estar perdendo, né? Sim, sem contar a base de clientes que você pode adquirir. Então, é muito importante a integração, é muito importante. Tchau, tchau.